O Conselho Nacional do PICV, que esteve reunido este fim de semana, um encontro definiu o Plano de Atividades e o Orçamento para 2024 com os olhos postos nas eleições autárquicas. Chega ao fim a primeira reunião ordinária deste ano do Conselho Nacional do PICV. Iniciada este sábado, a reunião prometiu aos conselheiros analisar a situação política nacional e apreciar o Relatório de Atividades e Contas de Gerência referentes a 2023. Um relatório que retrata tudo o que terá sido feito em termos de ação política durante o ano passado, apresentado pelo secretário-geral. Neste momento está-se a fazer essa avaliação, a procurar corrigir e analisar onde é que as coisas não correram tão bem, valorizar aquilo que foi feito. O Conselho Nacional já definiu também, conforme diz Jorge Lopes, o Plano de Atividades e o Orçamento para 2024. Sobretudo, uma perspectiva de imprimir um maior folgo às atividades de 2024, que têm um propósito um pouco mais estendido, tendo em conta que vamos ter os desafios eleitorais autárquicos no decurso deste ano, de modo que toda a atividade do partido, todo o debate e todas as baterias estarão apontadas exatamente para esse desafio maior, que são as eleições autárquicas. E para estas eleições autárquicas, o PICV, segundo o porta-voz do seu Conselho Nacional, já tem propósitos e metas a alcançar. São de manter as atuais câmaras e ganhar mais algumas. Portanto, esse quer melhorar o seu score eleitoral autárquico, que será naturalmente um impulso para novas batalhas eleitorais num futuro próximo. E importa sublinhar que o Conselho Nacional é o órgão máximo do partido entre dois congressos.